Música Então, sou um ouvinte da Rádio Kiss FM, né? Decidi participar da promoção Acorda a minha prima que gosta de sertanejo, funk, pagode, essas coisas Música Então, decidi chamar o endorcista para endorcizar ela Música 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 Ian, meu primo, me convidou para vir a sertanejo no trabalho na faculdade E aí eu venho para cá e quando desço, venho com um roqueiro, meio estranho, né? Mas foi legal Música Música Então, Juliana, consegui enloucir a você? Sim. Agora eu gosto de rock, né? Lógico. Lógico.